E vai assim, é profecia Segunda vinda, esta é uma noite de celebração Obrigado a todos que vieram Obrigado Não tocava nada por cada minuto que vivi Não tocava nada por cada minuto que vivi A luz se eu aterras é uma forma de MC Combati o tédio, até bem o gênio Aprendi com pensamento, acento com um choque elétrico Fuzi pelo antropófago, um espectro mórbido Final técnico, técnico, não léxigo Mil e uma noites, dúvidas rasgadas Milhares de prássinas, queimadas, comprantes e chamas Peguei na minha vida e fiz um depósito Luz que é fama, solidão, amor e ódio Representa o quinto do pentágono T.L. é uma gruta deste lobo solitário Somos copiados desde o expresso Não podem sabotar o projeto do século A velocidade do sentimento não há arrependimento Encontro a tempo com o afeto dentro de tempo O labirinto abre-te o trinco da porta para a liberdade Lanço-te o ultimato, mergulho na felicidade Altero a realidade, como o brilho do rio dourado Pelas ruas da cidade, adio como o nosso papo E ornão destinos Nós somos o nosso destino Se mirarmos o talento não é mais clandestino Asfixia Na selva cidadina Eu toco no coração, toda a chave da saída Energia curativa para a anatomia do espírito Pós impieis Aldo atenção, eu conflito em rota de coalizão Que não podem meter, é dilema Mano, não há quem doer diretamente O seu fundo é regresso, expresso Brigada digital, antiplágio no peste Vocês são a cena toda, já prestamos tributo Ninguém tem Roca forte, LLM, Estado Bruto Nesses braços Oh, 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 oh 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 Que vai de danos com o melhor Nesses braços, olha a gente vai de danos Desculpar, vai Bajando na caminhão 96 Se vai elevar o tempo, o nosso tempo Oh, oh, oh E o mundo segundo, profeta da emenda Batidas em bruto destes anos 90 Rádio de laboratório, cobaia da experiência Exemplo de resistência, sintoniza a frequência Suburbana, sete dias por semana, no escuro em floração Como pés de marijoana Na alma da caravana, com uma trinta cigana O sol matinal que rasga a tua persiana Na boca de quem difama, no coração de quem ama No espírito de quem imana, poesia cotidiana Dilema Vale sempre a pena quando a ama não é pequena Em vinte distações, encerrados na caverna Vendido, perdido, chegou ao teu ouvido E feito uma sensação de ilustração Dilata a feia jugular, atacou o coração As massas reúne-se atraídas pela vibração Se esta força é elementar, cinco elementos levantarão a pedra tumular Cinco vultos que causam tumultos Viemos para trazer visões além do mundo Luz é o projeto do século mágico Como uma falta no deserto místico Como os hinos que dobram Espíritos adornos e nos atornam Sente-se vivo, esmerda o feixe, sentido igual no vibro Em altas frequências, no ritmo O som cria efeitos secundários O tema remonta a era dos templários Eu lembrarei este dilema Obrigado, minha gente Dilema sempre lembra bigotão O sol nos brilha em Porto e no batalho Estilo o dilema de comporta e arma é paixão O aberto, o som nem lembrou Por toda a vida conexão nos vemos E o ventano doce a ti E o punta em março O sol no piso Dos meses afán desmano E o problema é só E o problema é só O que é o problema é só O problema é só O problema é só Transcrição e Legendas Pedro Negri